. . . . . Seguras? Oh meu caralho! Por que é que não aceleras? Opa! Fá-te a deite! Olha lá no bófilo! Ai! Eu estou a escogar! Fica na gota! 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 Fica não fui? Fica à puta de sorte, Matters. Mestre Vila colocou um pouco dessa te saudade. Vamos lá. 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 Vamos lá.